Dicas e Dias O Moral de Paratinga Bahia Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Olha o piseiro do raqueiro É balançar nos paredões Sacode, sacode Você quer corração, mano, meu velho Bora, bora balançar Vem assim, vem Eu sou vaqueiro, eu sou Eu sou da minha vida de gato Eu vou levar minha vida de cima de um cavalo Eu sou vaqueiro, eu sou Eu sou da minha vida de gato Eu vou levar minha vida de cima de um cavalo Eu sou o valhão e o cavalo do mundo Eu sou da vaquejada Eu já ganhei o coração de uma mulher que eu me apaixonei Logo de longe eu avisei, fui lá na que bancar Vou levantar e me gritar, sorrindo a vaquejar Eu sou vaqueiro, eu sou, eu sou na minha vida ligado Eu levo a minha vida, em cima de um cavalo Eu sou vaqueiro, eu sou, eu sou da minha vida ligado Eu levo a minha vida, em cima de um cavalo Eu sou o melhor vaqueiro do mundo Eu sou o rei da vaquejada Eu sou o rei da vaquejada E o melhor troféu do mundo que eu já ganhei No coração de uma mulher que eu me apaixonei Logo de longe eu avisei, fui lá na que bancar Vou levantar e me gritar, sorrindo a vaquejada Eu sou o rei da vaquejada Eu sou o rei da vaquejada E o melhor troféu do mundo que eu já ganhei No coração de uma mulher que eu me apaixonei Logo de longe eu avisei, fui lá na que bancar Vou levantar e me gritar, sorrindo a vaquejada Vai levantar e me gritar, sorrindo o reclado Sacode aí Céforra, só mani no balanço Bora meu raqueiro, Adão Aqui do abraço, meu patrão Eu disse comprei um cavalo pra ajudar na roça Pra carregar atrás e puxar carroça Mas logo percebi que ele era diferenciado Ficava toda alegre quando ia puxar o gato O tempo foi passando e eu observando Até que o dia resolvi testar Peguei minha cela e botei no cavalo E levei pra vaquejada Ele correndo derrubando, todos querendo mais Traz, traz, vou e traz Eu pego a senha boa na faixa e é só comemorar Meu cavalo é classe Ele correndo derrubando, todos querendo mais Traz, traz, vou e traz Eu pego a senha boa na faixa e é só comemorar Meu cavalo é classe Eu disse comprei um cavalo pra ajudar na roça Pra carregar atrás e puxar carroça Mas logo percebi que ele era diferenciado Ficava toda alegre quando ia puxar o gato O tempo foi passando e eu observando Até que o dia resolvi testar Peguei minha cela e botei no cavalo E levei pra vaquejada Ele correndo derrubando, todos querendo mais Traz, traz, vou e traz Eu pego a senha boa na faixa e é só comemorar Meu cavalo é classe Ele correndo derrubando, todos querendo mais Traz, traz, vou e traz Eu pego a senha boa na faixa e é só comemorar Meu cavalo é classe Eu vi, eu vi De voz a mania Eita, paixão de mar, menino Bora meu vaqueiro Joelso Barreto Pra tomar cachaça Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor Feito do pedido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir Você quer sumir De um mundo de dor Feito do pedido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Não Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Para o ZD Produções Sejam O batidão Ó batidão Você que é a pegada do Forrazão Mania Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrochar no nó Vem pra cá, vem cá e parado Dança miudinho que meu chão tá suingado Tá curtinho, espacadão Entra na memória que não vai sair Mas não é no swing da guitarra e no tempado Solta a voz, se você quer curtir Venha no som do forrózão Vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Alô, só especial Pra turma do forrózão, pegada nova Alô, Flávio Tequas Aquele abraço, meu matrão Tamo junto aí Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arruxar no nó Vem pra cá, fica aí parado Dança miudinho que meu chão tá suingado Tá curtinho, espacadão Entra na memória que não vai sair Mas não é no swing da guitarra e no tempado Solta a voz, se você quer curtir Venha no som do forrózão Vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Vou tocar meu forró Pra você dançar, tchau, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança semana Alô, Sábio Barbosa Aquele abraço, meu rei Tamo junto Olha o swing da harmonia Vem, vem pra dançar E essa é inédita E essa é nossa Pra galera curtir E dançar na rua É a voz mania Já faz tanto tempo Que você me deixou Coração doendo Coração doendo Não dá espaço pra um novo amor Vou correndo agora Te buscar pros braços meus Porque não aguento viver sem os beijos seus Sem você, meu amor Não sei viver Está doendo essa falta de você Sem você, meu amor Não sei viver Está doendo essa falta de você E aí, moçada Se é mania, o Ivasco Não faz tanto tempo Que você me deixou Coração doendo Não dá espaço pra um novo amor Vou correndo agora Vou correndo agora Te buscar pros braços meus Porque não aguento viver sem os beijos seus Sem você, meu amor Não sei viver Está doendo essa falta de você Sem você, meu amor Não sei viver Está doendo essa falta de você Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha a pinaca, velhinha Pinica, velhinha Agora é diferente no solinho da platinha Finica, velhinha Finica, velhinha Agora é diferente no solinho da platinha Oh, thế? Aceita, seu menino E dá-lhe fora, sua mania Olha, montei o repertório com vinte pisadinha O fole da safona e também da guitarrinha Montei o repertório com vinte pisadinha O fole da safona e também da guitarrinha Montei o repertório com vinte pisadinha O fole da safona e também da guitarrinha Montei o repertório com vinte pisadinha O fole da safona e também da guitarrinha Vinica veinha, vinica veinha Agora é diferente no solinho da voltinha Vinica veinha, vinica veinha Agora é diferente no solinho da voltinha Olha o que ser, olha o que ser E não deixando a pé produções Sonorização, munição Montei o repertório com vinte pisadinha O fole da safona e também da guitarrinha Montei o repertório com vinte pisadinha O fole da safona e também da guitarrinha Vinica veinha, vinica veinha Agora é diferente no solinho da voltinha Vinica veinha, vinica veinha Agora é diferente no solinho da voltinha Vinica veinha, vinica veinha Vinica veinha Agora é diferente no solinho da VINICA Olha o picsê, olha o picsê Vamos ir no? Chã, chama! Shã, chama! Fore, chama, chama! Over, ca. Sal… Pal… Aqui o povo gosta do piseiro, vem pro piseiro Meu parceiro Marlon Cross, tamo junto Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eru, 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 povo, gosta do piseiro Eru, 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 povo, gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desvandelo Eru, 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 povo, gosta do piseiro Eru, 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 povo, gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desvandelo Para Luiz Felipe, divulga, divulga no paredão, vai Estourou de novo, menino JP Produções, amor, nosso sucesso Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eru, 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 povo, goce do piseiro O eru levantando, respeito desmandelo Eru, 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 povo, goce do piseiro Eru, 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 povo, goce do piseiro O eru, 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 povo, goce do piseiro O eru levantando, respeito desmandelo O eru balançado, com a nossa mania O nome dele é Douglas Eclado Abraça a galerinha do espaço, bom sucesso Para o Júlio Mar Produções Ai, tu quer forró, é? Toma forró, menino Isso aqui é o balançado, forrosão, mania Do gringo, ceclado O homem do dedo e megal Cama no forró, menino Só não dança se não quiser Me ensina a dançar forró Essa dança é diferente, agora eu vou te ensinar Cobreando o ceclado, vai fazer você dançar Essa dança é diferente, agora eu vou te ensinar Cobreando o ceclado, vai fazer você dançar Então rebola, 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 rebola E agora trem, 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 trem e toma Então rebola, 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 rebola E agora trem, 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 trem e toma Me ensina a dançar porrô Vantango em carimbó 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 Essa dança é diferente Agora vou te ensinar Dobliando o seclado Vai fazer você dançar Essa dança é diferente Agora vou te ensinar Dobliando o seclado Vai fazer você dançar Então rebola, 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 rebola E agora treme, 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 treme Toma! Então rebola, 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 rebola E agora treme, 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 toma Abração nossos parceiros, da Blackport Segurança Bora ZD Produções, tamo judeu chorar Vem pro piseirão, vem pro piseirão menino Aqui só não dança se não quiser Falta de forró, não é não, menino Ei moçada, vamos nessa forró Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, curtir um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Vou chegar mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Alô, meu patrão, aquele abraço! Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, curtir um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal E o fim de semana curtir, que tal, que tal E aí, moçada, contato para show 981-08-7056 Rola seu corpo no meio Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho seu Conceito a canção E nunca o seu adeiro Chega de brincar com o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de brincar com o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está por muito tempo Nessa estrada Em uma condição Tão desesperada Eu sei que a minha luta às vezes Te deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho seu Conceito a canção E nunca o seu adeiro Chega de brincar com o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de brincar com o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Beleza Abraço especial a toda a galera Massa Que acompanha o Forza Mania Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar Até estralar o mocotó Eu fiquei pra ver Mostrar, rochar o nó Dançar coladinho Tomar banho de suor Vou ficar na motinha Com a nega sem dó Esse é o nosso fileiro Sinta só Massa! Tem que escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Seria o meu gostoso Fica eu tô no forro E tá bom demais Massa! Tem que escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Seria o meu gostoso Fica eu tô no forro E tá bom demais Olha o piseira aí Vem! Alôzão especial Vai galera do povo É Santa Fé! Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forro aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forro aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar Até estralar o mocotó Eu fiquei pra ver Mostrar, rochar o nó Dançar coladinho Tomar banho de suor Vou ficar na motinha Com a nega sem dó Esse é o nosso fileiro Sinta só Massa! Tem que escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Dere no meu gostoso Fica eu tô no forro Tabulimá, massa Tem que escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Tem que escorregue Tem que escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Dere no meu gostoso Tem que escorregue Caixa Tá ficando muito é massa E tá bom demais Forrazão, isso aqui é forrazão maninho meu véi Sacode aí Vem, vem É assim ó Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar Até estalar o mocotó Eu fiquei pra ver Mostrar rocharuló Dançar coladinho Tomar banho de suor Vou ficar na motinha Com a nega sem dó Esse é o nosso fileiro Sinta só Massa Fica e escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Se liga no meu som Fica eu tô no porro Cabo de mar Massa Fica e escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Esse forró aqui Te faz querer dançar Esse forró aqui Te faz querer dançar Esse forró aqui Te faz querer dançar Esse forró aqui Dançar sem parar Até estalar o mocotó Eu fiquei pra ver Mostrar rocharuló Dançar coladinho Tomar banho de suor Vou ficar na motinha Com a nega sem dó Esse é o nosso fileiro Sinta só Massa Fica e escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Se liga no meu som Fica eu tô no porro Cabo de mar Massa Fica e escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Se liga no meu som Fica eu tô no porro Cabo de mar Massa Fica e escorregue Caixa Tá ficando muito é massa Se liga no meu som Fica eu tô no porro Cabo de mar Eita meu piseirão Sai pra Rosão Mania Pra canto da Urivaço Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado A mulher é coisa boa, não existe discussão Mas depois que a gente casa Ela vira um freio de mão E o homem fica preso Preça de papel passado Come só pasto de casa Feito um cavalo piado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado Tô vendo o seclado O homem do dente de mingau Se arrojando, se arrojando Vem pro piseirão Vem pro piseirão Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado A mulher é coisa boa, não existe discussão Mas depois que a gente casa Ela vira um freio de mão E o homem fica preso Pensou de papel passado Come só pasto de casa Feito um cavalo piado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com freio de mão puxado Abraça o meu vaqueiro Joelson Barreto Abraça o meu perigo Chama na bota Chama na bota, menino No dia em que nós dois brincamos Aí separamos e eu saí de casa E os olhos choravam ardente E o coração no peito virou uma brasa E aí o tempo foi correndo E eu fui esquecendo aquela mulher E aí minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré 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 A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Eu sempre fui um homem forte Decidi entrar só Eu já fui playboy Dizendo o que ela tem Mas o que os olhos não vê O coração não dói Desculpe minha querida Eu levando a vida Faço o que eu quiser Mas a minha vida vazia Mas a minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Essa aqui é pra estourar na carretinha do nosso parceiro Depois que eu perdi o meu bem Eu passo o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Na casinha onde nós dois moramos Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito que meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito que meu bem deixou Minhas noites são mal dormir É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanheço o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanheço o dia Se um dia meu bem voltasse Eu deixava de ver a bebida O cigarro e o vício do jogo Eu entrava de novo em Alri O cigarro e o vício do jogo Eu entrava de novo em Alri Bora, Zé Carlos da Formosa Depois que eu perdi e meu bem Eu passo o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Na casinha onde nós dois moramos Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito que meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito que meu bem deixou Minhas noites são mal dormir É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanheço o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanheço o dia Se um dia meu bem voltasse Eu deixava de ver a bebida O cigarro e o vício do jogo Eu entrava de novo em Alri O cigarro e o vício do jogo Eu entrava de novo em Alri Vai descendo, vai trabalhando, Raqueiro E o telefone do nosso sucesso É 981087056 Ou então 99784849 Falar com o JP Produções É o moral do nosso sucesso Mais uma da bandinha do forró Mais uma da bandinha do forró Meu véi Alô, sai! Alô, sai! Alô, sai! Alô, sai! Alô, sai! Alô, sai! Melhor do donado do forró Cano Francisco Re toutes Colociado aí Ven, ven, ven Assim! E o forró tá bom Cercita nosso som Venha curtir com a gente Vem mulherada Cae em cima de batom Baixa a minha roupa toda Eu quero é curtição Essa pisada boa Top do Fiauí E o forró ta bom Cercita nosso som Venha curtir com a gente Vem mulherada Cae em cima de batom Baixa a minha roupa toda Eu quero é curtição Essa pegada boa, top do Piauí Só que é bambam, pancadão no forró E a galera dançando, tá tirando o chinelo, derramando o suor Só que é bambam, pancadão no forró E a galera dançando, tá tirando o chinelo, derramando o suor É assim, é assim Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, que dança a noite inteira Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, que dança a noite inteira Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, que dança a noite inteira Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, que dança a noite inteira Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta Ou vai doitinho, você gosta de uma nega, nega é poeta E o forró tá bom, você tá nosso som Venha curtir com a gente, vem mulherada cá em cima de batom Baixa minha roupa toda, eu quero é curtição Essa pisada boa, top do fial Isso aqui é bom, bom, pancadão no forró E a galera tão santa tirando o chinelo, derramando o suor Isso aqui é bom, bom, pancadão no forró E a galera tão santa tirando o chinelo, derramando o suor Isso aqui é bom, bom, pancadão no forró E a galera tão santa tirando o chinelo, derramando o suor Assim! Ô vai, doutinho, você gosta, manega, nega, é porreta Ô vai, doutinho, você gosta, manega, que dança a noite inteira Ô vai, doutinho, você gosta, manega, nega, é porreta Ô vai, doutinho, você gosta, manega, que dança a noite inteira O Voidote, você curta uma nega, nega é porreta O Voidote, você curta uma nega e dança a noite inteira O Voidote, você curta uma nega, nega é porreta O Voidote, você curta uma nega e dança a noite inteira Tome, Fó! Em nome de JP Produções Bora lá, tudo certo? Vamos cantar assim, ó Ontem você me topou, fez de conta que nem viu Quase me atropelou Quando em seu carro partiu Eu não sei se fico com pena Mas sei, você vai sofrer Talvez eu ganhe na cena E aí, é que eu quero ver Nesse dia eu talvez sirva Pra você O mundo gira E aí, é que eu quero ver E aí, é que eu quero ver Nesse dia eu talvez sirva Pra você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou calma, sou goiadeiro, sou vaqueiro campeão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida, vamos dançar meu forró No calor de mamina, impossível ficar só Faço tanto dessa vida, gosto tudo o que puder Se tem forró e vaquejado, onde tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como leva uma boiada É Deus no meu coração, eu vou seguindo a minha estrada Ei moçada, contatos para shows É 9997814849 Eu sou calma, sou goiadeiro, sou vaqueiro campeão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida, vamos dançar meu forró No calor de mamina, impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, gosto tudo o que puder Se tem forró e vaquejado, onde tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como leva uma boiada É Deus no meu coração, eu vou seguindo a minha estrada Abração nosso parceiro, a Elson Publicidade Divulga meu querido Vou seguir seus passos, buscar seus abraços Pela noite afora, vou roubar seus beijos Mata meu desejo, amor que me devora Eu vou contar as estrelas e ser a novela No céu a brilhar, vou escrever nos nomes Que por Deus eu juro que eu vou te namorar E se eu disser que te quero, acredita, acredita Que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira Meu coração quando ama é pra vida inteira E se eu disser que te quero, acredita, acredita Que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira Meu coração quando ama é pra vida inteira Vou seguir seus passos, buscar seus abraços Pela noite afora, vou roubar seus beijos Mata meu desejo, amor que me devora Eu vou contar as estrelas e ser a novela No céu a brilhar, vou escrever nos nomes Que por Deus eu juro que eu vou te namorar E se eu disser que te quero, acredita, acredita Que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira Meu coração quando ama é pra vida inteira E se eu disser que te quero, acredita, acredita Que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira Meu coração quando ama é pra vida inteira E se eu disser que te amo, não é brincadeira